A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos trabalhar Está bem Está bem, está bem. Surpreenderam os miúdos! Eu também acho que sim! Agora já podes... Tu não te podes entrar agora! Vocês ficarem aí! Espera aí! Só um bocadinho! Posso tirar daqui uma caneta, diretor? Posso? Espera uma! Caneta presente! Ah, não! Ah, falta uma caneta! Vocês são os nomes? Mônica! 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 Mônica!